Vai lá, na filidiana, na filidiana, porra não, porra, porra, porra. É tira de circulação, foi determinação do secretário de segurança, que a gente ficasse nessa operação de saturação, desde ontem que nós estamos nisso aí. Uma coisa, teresina, um limpa, que a Força Tarefa fez, um limpa, hoje, bom dia, é dar o nome de limpeza, limpeza total, bem lavadinha, cobrilu.